Idade de Saguá, São Malari, Triste, condição de estrada, NPA Comunidade de Saguá, Sucu São Malari, Posto Administrativo Laga Município Bocão, Senti Triste, condição de estrada, NPA Também dificulta-se sobre o transporte público Habitante aldeia de Saguá, Frederico Z da Costa, Jateten E tempo udah na bela sesu para transporte público no privado Situsan idane obriga komunidade de Sira-Laoain, Kwasi-Kelometro Toluresin Jodi lori produtu lokal ban mercado Nundaram kumendari aldeia de Saguá, Senti Triste, Tuan tamo durante Tinaranovesing haton, Masyam sidauka sesu para estrada Nebesi belekarikam suzereba gubernu, Tamatane tigba amnia estrada Tempo udah na bela sesu para transporte público no privado Jodi lori produtu lokal ban mercado Distanci dok mesmu dihaf Kulunu, Lismiang, Lismuti, Koto Distanci dok mesmu dihaf Kulunu, Lismiang, 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 Lismiang Distanci dok mesmu dihaf Kulunu, Lismiang, 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 Lismiang Teh ekotel namun Tangan kan Di garis informasi Kitab tersebut Dan di pantalon Di Komunitd